Antebraço é o espaço que fica entre o cotovelo e o punho. Provavelmente, essa parte do antebraço é uma das partes do corpo que vocês têm maior dificuldade de estudar pela quantidade de músculos presentes nessa região. Mas é super fácil de entender quando vocês dividem essas regiões por anatomia e por grupos musculares. Se eu for dividir por anatomia, vocês vão fazer assim. Aqui na região do cotovelo, eu quero que a gente destaque isso aqui. Eu tenho aqui músculos que vêm da lateral e músculos que vêm da parte medial. Beleza? Aqui é o bíceps. E aí vocês percebam o seguinte, que entre os dois aqui vai formar um V. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Tem a formação de um Vzinho aqui no cotovelo. Então, quando faz força aqui, vai formar um V aqui na região do cotovelo. Por que é importante eu saber que forma esse Vzinho aí? Porque se você determinar esse V aqui, vocês vão perceber que alguns músculos que ficam aqui na parte lateral, todos eles vão se originar aqui do epicôndilo lateral do úmero. Exceto esse aqui. Esse aqui vai ser a exceção, então eu vou tirar ele. Esse aqui é o bráquio radial. Se eu pegar os outros músculos que vêm aqui dessa região, todos eles se originam aqui no epicôndilo lateral. Um. Olha lá. Está vendo que tem uma galera que se origina aqui no epicôndilo lateral? Então, vocês têm que saber o seguinte, todos esses músculos que pegam esse Vzinho para a parte lateral, eles são músculos extensores de punho e dedos, beleza? E lá na parte profunda deles, vocês encontram esse aqui, que é o supinador. Então, a gente pode considerar que esses músculos que ficam mais para a parte lateral do antebraço, a maior parte deles são extensores de punho e dedos e tem um músculo supinador. Então, aqui a gente tem supinadores e extensores, beleza? E a maior parte desses músculos fica originada no epicôndilo lateral do úmero. Então, eles vão formar a parte lateral daquele Vzinho. Por outro lado, os músculos que se originam no epicôndilo medial, ou seja, estão mais para a parte medial do antebraço, eles são os músculos flexores. Então, todos os músculos que têm sua origem aqui no epicôndilo medial do úmero, vão ter o nome de flexores ou pronadores. Então, esses aqui são músculos flexores. Então, tudo que eu coloco aqui são flexores. Olha lá. Todos eles têm sua origem aqui no epicôndilo medial do úmero. Então, a gente tem aquele Vzinho do cotovelo. Todo mundo que estiver para a parte medial do Vzinho vai ser flexor. E todo mundo que estiver para a parte lateral do Vzinho será extensor. Então, essa é a regra que a gente utiliza, que é uma regra bem didática, para você entender quais são os músculos flexores e extensores do antebraço. E dessa forma, vocês vão conseguir separar cada um deles e entender a sua origem e inserção. Então, basicamente, se você está falando de músculos extensores de punho e dedos, a maior parte deles fica originada no epicôndilo lateral do úmero. E se você está se referindo a músculos flexores de punho e dedos, a maior parte deles fica originada no epicôndilo medial do úmero. Então, isso é uma regra boa para você decorar os músculos superficiais aqui do antebraço. Beleza? E aí, o supinador fica junto ao grupo extensor. E os pronadores ficam junto ao grupo flexor. Beleza? Então, isso é uma coisa importante. Então, a gente tem quatro grupos musculares no antebraço. Flexores, mais para a parte medial. Pronadores, também, mais para a parte medial. Extensores e supinadores, mais para a parte lateral. Beleza? Então, são quatro grupos musculares. Então, o antebraço é responsável pelos movimentos de punho e dedos. Os músculos do antebraço também fazem alguns movimentos do cotovelo, que são a pronação e a supinação. Você pode considerar esses movimentos. Tem gente que fala que são movimentos do antebraço, né? Mas, basicamente, esses movimentos de pronação e supinação ocorrem na articulação do cotovelo. Beleza? Então, é um negócio bem interessante aí para a gente dividir. E, assim, quando a gente pegar por grupos musculares aqui, então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito grupo muscular aí. Beleza? Então, vocês já viram que tem os flexores de punho e dedos, os extensores de punho e dedos, os supinadores e os pronadores. Porém, aqui no antebraço, temos também grupos musculares para o movimento do polegar. Então, os movimentos do polegar são movimentos muito finos. Então, é interessante que a gente tenha vários músculos movimentando ele. Então, alguns músculos do polegar se originam também no antebraço. Beleza? Então, isso é importante de salientar. E tem também o músculo extensor do indicador, que ele também tem origem no antebraço. Então, tem muitos grupos musculares nessa região. Beleza? Basicamente, quais são os grupos que a gente observa? Então, os grupos pronadores, onde eu tenho o pronador redondo, aqui mais para a região próxima do cotovelo, e o pronador quadrado, mais próximo da articulação do punho. Então, esses são os músculos do grupo pronador. Então, o pronador redondo e o pronador quadrado. São músculos pertencentes à região do antebraço. Beleza? Então, aqui vocês percebem o pronador redondo, mais para a região do epicôndilo medial, logo, está junto com o grupo flexor. E aqui eu tenho o músculo pronador quadrado, que ele fica aqui mais na parte anterior, na região do punho. E aqui eu tenho um músculo supinador. E esse músculo supinador, verifiquem que ele tem sua origem no epicôndilo lateral. E aí ele se dirige aqui para a parte do rádio. Logo, ele é um músculo que fica junto ao grupo extensor. Beleza? Então, aqui vocês viram os pronadores redondo e quadrado. E aqui o músculo supinador. O grupo flexor, a gente vai dividir em duas partes. Os flexores superficiais e os flexores profundos. Os músculos superficiais, verifiquem que todos eles aqui, vão ter sua origem no epicôndilo medial do úmero. Então, quais são esses músculos flexores do antebraço? O flexor radial do carpo. Então, esse aqui é o flexor radial do carpo. Por quê? Porque ele tem só... Todos vão ter sua origem lá no epicôndilo medial. Mas ele se direciona ao rádio. Beleza? Por isso que ele é o flexor radial do carpo. Aqui eu vou ter o palmar longo. E contornando aqui a ulna, eu vou ter o flexor unar do carpo. Beleza? Então, o flexor unar do carpo, ele acompanha a ulna. E o flexor radial do carpo acompanha o rádio. O flexor radial do carpo se dirige ao rádio. E o flexor unar do carpo se dirige à ulna. E aqui embaixo deles, a gente tem o músculo superficial também, que é o flexor superficial dos dedos. Então, aqui eu tenho o músculo flexor superficial dos dedos. Então, superficialmente no antebraço, os músculos flexores que a gente tem são flexor radial do carpo, palmar longo, flexor unar do carpo e flexor superficial dos dedos. Percebam que todos eles têm sua origem no epicôndilo medial do úmero. Isso é muito importante para que vocês classifiquem esses músculos flexores do antebraço, que são mais superficiais. Existem alguns flexores que são mais profundos. Então, tem basicamente dois flexores que são mais profundos. O flexor longo do polegar, que é esse aqui. Vocês podem perceber que ele é compridão. Ele vai até o polegar. E ele é um músculo profundo. Ele fica abaixo daqueles músculos que a gente falou anteriormente. E um outro músculo, que é o flexor profundo dos dedos. Então, ele fica abaixo deles também. E ele é o flexor profundo dos dedos. Então, basicamente, quando a gente se refere aos flexores dos dedos, o pessoal pergunta qual é a diferença entre o flexor profundo e o superficial. A inserção e a origem. Então, verifiquem aqui que a origem do flexor profundo se dá na ulna. E a inserção deles é o que difere mesmo eles. Que o músculo flexor profundo fica inserido na parte palmar. Ou seja, na parte anterior das falanges distais dos dedos. Ele fica inserido nas falanges distais. Se a gente voltar aqui nos superficiais, olha aqui como é a inserção do flexor superficial dos dedos. Ela se dá na falange média. Também na parte anterior das falanges aqui. Então, basicamente, quando a gente se refere ao flexor superficial dos dedos, ele se insere nas falanges médias. Beleza? E o flexor profundo dos dedos, ele se insere nas falanges distais. Tranquilo? Então, isso é muito importante para os movimentos que são feitos por cada um deles. Então, vocês verificaram aí que o grupo flexor tem uma parte superficial originada no epicôndilo medial e uma parte mais profunda, sendo o músculo flexor profundo dos dedos originado na una e o músculo flexor longo do polegar originado no rádio. Beleza? Então, tem essas características aí. Se a gente for para o grupo extensor, a gente vai perceber o seguinte. Todo mundo que está aí nesse grupo extensor, evidentemente, ele vai ter o nome extensor no meio. Beleza? Então, quem são os extensores? Olha só. Extensor radial longo do carpo. É esse cara aqui. Então, se a gente tem o extensor radial longo do carpo, é porque a gente tem também o extensor radial curto do carpo. Beleza? Então, quando a gente apresenta esses extensores do carpo, a gente viu lá que os flexores são flexor radial do carpo ou flexor lunar do carpo. No caso dos extensores radiais, a gente tem um extensor radial longo e um extensor radial curto. Então, aqui nos extensores, eu tenho um radial longo e um radial curto. Eu tenho aqui o extensor dos dedos, que, evidentemente, vai lá para a falange distal dos dedos. E aqui, depois, a gente vai ver um detalhe interessante sobre como funciona. Esses têm dois extensores dos dedos, que eles têm uma banda medial, uma banda lateral e uma banda central. E a ruptura dessas bandas centrais gera um tipo de deformidade nos dedos, que é o dedo embotoeira. A pessoa fica com esse dedo aqui, com a falange proximal flexionada. Então, é interessante observar como funcionam algumas lesões, principalmente desse músculo extensor dos dedos aqui. Então, a gente vai ver na parte de patologias. Extensor do dedo mínimo também é um extensor. E o extensor, o nar do carpo. Então, vocês viram aqui que esse grupo extensor também é um grupo longo. Então, quais são os músculos que são extensores aqui? E verifiquem que todos eles aqui estão originados no epicôndilo lateral. Todos os caras estão originados aqui no epicôndilo lateral do úmero. Beleza? Então, quais são esses músculos originados nessa região? São os músculos extensores que são mais superficiais. Então, aqui a gente tem extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e o extensor unar do carpo. Estes são os músculos extensores originados no epicôndilo lateral do úmero que se apresentam mais na porção superficial da região lateral do antebraço. Porém, a gente tem músculos profundos aí também. Então, a gente tem que considerar aí que os extensores também têm suas questões, seus músculos profundos. E aí, a gente pode considerar os músculos que ficam na tabaqueira anatômica e o músculo extensor do indicador. A tabaqueira anatômica é esse espaço anatômico aqui. Isso aqui é o que a gente chama de tabaqueira anatômica. A tabaqueira anatômica é composta por três músculos. O abdutor longo do polegar, que é esse aqui, o extensor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Então, o abdutor longo, o extensor curto e o extensor longo do polegar, esses três músculos aqui, eles vão formar esse espaço que se forma aqui no punho, quando você faz esse movimento aqui, que é chamado tabaqueira anatômica. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, está vendo esse aqui, o extensor longo do polegar? Esse aqui é este músculo aqui, é o extensor longo do polegar. Beleza? Esse outro músculo aqui é o extensor curto do polegar. Olha o extensor curto do polegar aqui. Então, são os dois mais visíveis aqui. O extensor longo, o extensor curto e o abdutor longo, lá embaixo. Beleza? São os músculos que formam a tabaqueira anatômica. E aqui a gente tem o músculo extensor do indicador, que evidentemente vai para o indicador. Está aqui. Então, são quatro músculos da região profunda, da parte lateral do antebraço. Então, vocês viram aí que o antebraço não é mole, não. Tem muito músculo. Então, a gente tem que dividir sempre em grupos.